Ah! Opa! Caiu! Laranja! Massinha laranja! Bola laranja! Não, bala não! Ovo laranja! Ovo laranja gigante! Pônei laranja gigante! É lindo! Pônei laranja! Pônei laranja! Ovo rosa! Ovo rosa gigante! Pônei rosa gigante! É muito grande! Pônei rosa! Pônei rosa! Pônei azul! Pônei azul! Pônei azul! O gigante! Olá, Pony! Uau! Roxo! Não tem massinha? Massinha roxa! Ovo roxo! Ovo roxo gigante! Um pônei... Pônei o roxo! Pônei, pônei o roxo! Os pôneis são meus amigos! Pônei laranja! Pônei rosa! Pônei azul! Pônei, pônei o roxo! Pônei, pônei o roxo!